Casa de Betânia, apoio cultural. Doutora Ana Cláudia Luzvarg, ginecologia e obstetrícia. Nova Clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que água e gás, ligue que entregamos em sua casa. 3731 4520, Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308 Vila Santa Cecília. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Galeardo, 425 Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade, há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814 no Centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155 3739 2750. Fraga Calçados, vem para a Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. A paz meus irmãos, que alegria estar com você no programa Casa de Betânia. Meu nome é Rodrigo, nós somos da Igreja Católica, da Casa de Formação Santa Teresinha Comunidade Betânia. Hoje eu quero trazer uma palavra para você com o tema Enchei-vos do Espírito Santo. E nós vamos meditar num texto que está na Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18. Não embriagueis com vinho, pois isso leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Ontem eu estava indo para um grupo de oração e eu estava um pouco em cima da hora, quase atrasado. E eu decidi pegar a minha bicicleta para chegar no momento certo do início do grupo de oração. Mas no momento que eu subi na minha bicicleta para dar a primeira pedalada, eu percebi que os dois pneus estavam vazios. E por experiência própria já de tentar forçar a chegar no meu objetivo com o pneu vazio, eu sei que se eu tomar essa decisão, a câmara de ar da bicicleta vai rasgar. E eu vou ter prejuízo, além de cansar muito e não conseguir chegar ao objetivo, independente do tamanho do meu esforço. Então, sabendo dessa realidade, eu tive que tomar uma decisão. Então, eu fui até um posto de gasolina e o que eu fiz? Eu enchi os dois pneus da bicicleta. E uma vez que os pneus estavam cheios, eu subi em cima da minha bicicleta e com mais agilidade, com mais rapidez, eu consegui chegar no meu objetivo, que era o grupo de oração a tempo. Eu tive que tomar uma decisão de encher aqueles pneus. Muitas pessoas hoje estão precisando encher-se também do Espírito Santo, porque estão vivendo com o seu coração vazio. E quando nós estamos com o coração vazio, é semelhante ao homem que tenta pedalar numa bicicleta com os seus pneus vazios. Ele só vai ter prejuízo em sua vida. Nós vamos tomar atitudes equivocadas. Nós vamos agir não controlado o nosso temperamento pelo Espírito. Vamos tomar decisões erradas. Vamos começar projetos. E esses projetos vão ser fracassados, porque vão faltar em nossa vida aquilo que é essencial. As bênçãos de Deus para a nossa vida. Por isso nós precisamos também tomar a decisão de todos os dias nos enchermos do Espírito Santo. Quando você se enche do Espírito Santo, você chega com mais velocidade, com mais agilidade aos seus objetivos, porque agora você é conduzido, não apenas pelo seu esforço, mas você é conduzido pelo poder de Deus. E nós temos que tomar essa decisão de queremos vivermos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo era a grande marca da igreja que Jesus fundou, a igreja dos apóstolos. Esta era a evidência concreta que eles estavam caminhando debaixo da vontade de Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando a igreja de Jesus é inaugurada de forma solene, essa inauguração aconteceu porque no dia de Pentecostes todos ficaram cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, eles começaram a anunciar a palavra de Deus com sinais, prodígios e milagres. Pedro, cheio do Espírito Santo, fez a sua primeira pregação nesta moção, neste poder. E mais de 3 mil pessoas se converteram. Um dia, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, foram ao templo para rezar. E um homem que estava na porta do templo, um paralítico, pediu para eles uma moeda. E eles disseram para aquele homem, Aquele homem, olha para nós, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta, te anda. Aquele homem, pelo nome de Jesus, também ficou cheio do Espírito Santo. E entrou no templo com ele, saltando, pulando e louvando a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos narra que, direta, de assiduamente, continuamente, eles faziam essa experiência de se reunirem para rezar e novamente pedir a Deus, clamando um novo preenchimento do Espírito. E as suas orações eram atendidas com o poder. Jesus se manifestava no meio deles e derramava a graça poderosa em favor da sua igreja, para que ela pudesse chegar ao seu objetivo. Nós temos que tomar a decisão. São Paulo aqui fala de uma exortação. Nós temos que ter essa decisão do nosso coração, de não queremos apenas nos embriagar com o vinho, ou seja, nos embriagar com as coisas do mundo, os prazeres materiais, temporais, sensuais. Nós temos que tomar uma decisão de romper com prazeres de pecado e buscarmos agora o Espírito Santo. E ele vai falar que, se você buscar apenas os prazeres mundanos, esses prazeres vão levar você à libertinagem, à devassidão, ao descontrole, e você vai perder o controle da sua vida. Mas se você quer ter a sua vida debaixo do controle de Deus, do poder de Deus, o segredo é se encher do Espírito Santo. E sou eu que tomo a decisão, porque Deus já quer derramar no nosso coração. Jesus está diante do Pai, sentado no trono, ao lado do Pai, intercedendo por cada um de nós, para que o Espírito Santo seja derramado sobre a nossa vida. E Ele está derramando o seu Espírito Santo, preparando a sua igreja para a sua volta. Mas é eu e você que temos que tomar a decisão de queremos nos encher do Espírito Santo. E o segredo para você encher do Espírito Santo é rezar, é pedir, é clamar ao Senhor Jesus, na sua oração pessoal, e também em comunidade, que o Espírito Santo venha preencher todos os vazios, todo o espaço do nosso coração. Que você possa usar na sua oração hoje, três palavras, que o Espírito Santo venha, que o Espírito Santo se manifeste, e que o Espírito Santo preencha o seu coração, e nós seremos cheios do Espírito Santo. Se você puder, incline um pouco a sua cabeça, feche os seus olhos, ou se você estiver fazendo alguma atividade agora importante, mesmo com os seus olhos abertos, coloque o seu coração agora no alto, buscando as coisas do alto, e vamos clamar juntos. Jesus, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos viver debaixo do teu controle, do teu propósito, queremos andar agora com progresso, queremos alcançar os nossos objetivos, e nós precisamos tomar essa decisão diária em nossa vida, e aqui nós estamos, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, sobre o teu Filho amado que me ouve, esta filha amada, talvez ele e ela, estão vazios agora, Senhor? Ou estão cheios de tantas coisas que não são a sua vontade para a vida dela, Senhor? Mas hoje nós tomamos a decisão de buscar a plenitude do Espírito, poder do Espírito, que o teu Espírito venha nos encher, venha nos tomar, vem, visita-nos e nos enche, manifesta o teu poder, manifesta o teu amor em nossa vida, para que a nossa vida seja completamente transformada. Queremos, Senhor Jesus, sermos cheios do Espírito Santo. Que você possa fazer esta oração todas as vezes, buscando ardentemente a plenitude do Espírito Santo. Que você queira ser cheio do Espírito Santo, ao ponto de transbordar no Espírito, e eu quero falar para você e profetizar que a sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus abençoe você, que a graça do Espírito Santo seja derramada profundamente em seu coração. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos uma assembleia de cura e de libertação, aonde nós vamos pedir ao Senhor a plenitude do Espírito Santo. Você e sua família são os nossos convidados especiais. Que Deus te abençoe. Casa de Betânia, apoio cultural. Doutora Ana Cláudia Luzvargue, ginecologia e obstetrícia. Nova clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que água e gás. Ligue que entregamos em sua casa. 3731 4520, Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308 Vila Santa Cecília. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Caliardo, 425 Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977. Luciene Casarotto, psicóloga. Está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814 no Centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155 3739 2750. Fraga Calçados, vem para a Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Ruao Cruz, Funucci. Positiva,ifikas... ... Rua neo fungirão...